Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um caldo verde, tá? Super simples, nesse tempinho friozinho, né? Nada melhor do que um caldo verde, uma sopa, né? Cai super bem. Então é um caldo verde super simples, tá? Eu coloquei na panela batata pra cozinhar, tá? Aqui eu tô usando poucas batatas, tipo umas 4, 5 batatas pequenas. Mas vocês façam de acordo com a quantidade de pessoas, né? Que vão comer esse caldo. Aqui no caso eu vou fazer uma quantidade pequena, tá? Meus amores, então eu vou usar a batata. Tô colocando pra cozinhar ela. Vou colocar um caldinho de galinha, tá? Na água. Vou colocar também, não vou colocar o sal agora, porque tem o caldo de galinha. Eu vou colocar um pouquinho de azeite nessa água também, pra dar um gostinho na batata. E vamos deixar cozinhar até ela ficar bem molinha, tá, meus amores? Feita, meus amores, do nosso caldo verde. Na panela eu coloquei alho, cebola e azeite, tá? Vou deixar dar uma douradinha, pra eu colocar aqui a calabresa e a couve, pra dar uma fritadinha. E depois nós vamos colocar a nossa batata aqui, que eu já bati no liquidificador. Você pode bater no processador. Caso você não tenha, você pode ter amassar como um purê de batata. E colocar, tá bom, meus amores? Aproveita naquela água, né, que você cozinhou a batata. Amassa separadamente a batata, caso você não tenha liquidificador e processador. E depois mistura com aquele caldo, né, pra ficar uma coisa assim, tipo um creme. E coloca na panela. Tá? Aqui eu bati no liquidificador, tá? Aquela batata que eu bati lá, com o caldo e tudo, bati no liquidificador. Tá, gente? Lembrando que tem gente que não coloca nem alho, nem cebola. Tem vários tipos de receita de caldo verde. Essa aqui eu peguei uma simples. Tem gente que coloca aqui, às vezes, pimentão, coloca bacon. E tem gente que faz das diversas formas. Depende do gosto de cada um, tá, meus amores? Aqui vai ser algo super simples. Eu não gosto de muita coisa, muito tempero. Tá? Vamos deixar dourar um pouquinho aqui o nosso alho e a cebola. Aí vou colocar aqui a calabresa, tá? Lembrando, como eu falei pra vocês, que eu tô fazendo uma quantidade pequena. Mas dependendo da quantidade de pessoas que for servir, vocês podem ir aumentando. Podem colocar também aquele cebolinha, cheiro verde, se quiser. Aí fica de acordo com o gosto de vocês, meus amores. Vamos dar uma fritadinha aqui na calabresa. Coloquei agora a couve pra dar uma fritadinha de leve, tá, meus amores? Coisa rápida. Não precisa muito. Aí depois vocês experimentam o sal, tá, gente? Como eu coloquei o caldo de galinha ali, eu não quis colocar muito sal. A linguiça já tem sal. Aqui é só pra dar uma refogadinha rápida. Pra dar uma fritadinha na couve também. Aí agora a gente vai pegar esse caldo aqui da batata. Vamos jogar aqui dentro, gente. Pra gente finalizar o nosso caldo verde, tá? Ficou assim. Agora vocês experimentam, tá? Olhem se tá bom de sal. Fica assim, meus amores, o nosso caldo verde. Super saboroso. Se quiserem botar um pouquinho mais de azeite, eu vou ficar com vocês. E fica assim o nosso caldo verde. Pessoal, olha o nosso caldo verde como é que ficou. Vou agora experimentar, meus amores. Hum, olha, gente. Nesse friozinho é tudo de bom, né? Hum... Gente, vai ficar muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Super simples. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal.